O Brasil acordou, porque se o Brasil não acordar, vai se afundar, vai vir de água abaixo. Em estrangeiro, aí nós vamos ser escravos deles, porque quem está em Itália vai ter as boas por lá do carro, vai se tornar escravos. Você é o zorriado que nós somos? Não há diferença de raça não, vai todo mundo para o tronco. Então não podemos deixar isso acontecer em nós. Chega o japonês, chega o polonês, chega o esforço. Não, 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 não. Amarillo, gol! Amarillo, gol! Amarillo, gol! Amarillo, gol! Chastina da Candelária! Verdade para todos! Verdade! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL